A gente nasce no berço do interior A gente cresce sonhando com a vitória E toda a história que aparece na TV Mas aumenta os seus anseios e vai levando você Ver os caminhos e o sonho colorido Na cabeça de um menino que só sonhava vencer Um certo dia conversando com meu pai Lhe confessei o meu desejo de mudar Meu velho disse tenha cuidado com o mundo Pois distante da família a luta é desigual E não se esqueça que é a sua casa Mas se é para o seu futuro Vá na proteção de Deus A gente nasce no berço do interior A gente cresce junto à natureza pura Mas quer buscar na missão de uma vitória O sucesso e a glória Para um futuro bem melhor Agora sei que o meu pai tinha razão O sucesso não é todo Nesse mundo de ilusão Ah que saudade do torrão da minha terra Ah que saudade dos amigos que deixei Meu velho disse tanta coisa que eu sonhava Só existia lá em casa Só existia lá em casa E eu não soube compreender Ah se eu pudesse voltaria o meu passado Deixava os sonhos de lado E as histórias a beber Ah que saudade do meu pai Deixava os sonhos de Deus E as histórias a beber Amém.